Com que frequência você pega a chave do teu coração, abre e põe ali, faz ali um depósito divino ou dá uma checada no saldo dos teus investimentos. É importante termos consciência dos bens que trazemos dentro de nós, do nosso tesouro atrelado junto com a consciência também do propósito da nossa existência. Essa consciência do propósito e desses tesouros que vamos acumulando dentro de nós através das lutas, das dores, das dificuldades, das provas naturais da vida, ela vai gerando em nós um estado de abundância. A gente vai ficando cheio da gente mesmo. Gosto de pensar nesse estado de abundância como se estivéssemos em um veículo jornadeando pela existência, com os tanques sempre cheios de gás. E aí não importa, não importa os percalços do caminho, os buracos da estrada, se tem blitz, se tem desvio, porque o rádio está sempre ligado, a música está sempre alta e a gente está sempre cantando porque a gente está cheio, cheio de coisa boa, cheio desse sentimento de divindade, de completude, de conexão que nos permite uma viagem cheia de gratidão. Qual o teu investimento para o dia de hoje? Olá, tchau.